A pesquisa está na fase final, mas a notícia já tomou conta das redes sociais. Bastou o governador Ronaldo Caiado postar sobre os estudos feitos pela EMATER em parceria com a Embrapa, para muito goiano sonhar com a possibilidade. Já pensou comer pequi sem espinho nenhum? Em breve, isso será possível, graças a esses levantamentos que começaram no ano 2000. Quando nós começamos não existia nada sobre essa planta agronomicamente falando. Então nós começamos a como germinar a semente do pequi, depois como fazer a multiplicação através de clone. E chegamos agora num produto final que é cultivares de pequi sem espinho disponíveis para os produtores. E foi numa propriedade que a EMATER, depois de procurada, soube da existência de um pé de pequi sem espinho. Detalhe, nasceu assim sem sofrer nenhuma mutação genética. Esse produtor só tinha esse pé de pequi lá, que já tinha sofrido alguns danos com fogo. E ele com muito medo de perder esse único pé de pequi sem espinho, ele procurou a EMATER para que nós o ajudássemos a multiplicar essa planta. O próximo passo é enviar mudas a produtores rurais para dar sequência ao plantio no estado. A ideia é que com o passar dos anos, o pequi sem espinho chegue às feiras e às prateleiras de mercados. Você imagina o tanto que é bom para o restaurante, porque quando você vai comer no restaurante não está escrito cuidado, você pode machucar, né? Enquanto você sonha com essa possibilidade de comer um pequi sem medo de se machucar com algum espinho, quem já experimentou garante, é bom demais. Inclusive, ele é mais suave que os nossos pequis normais. As pessoas falam que quando come não fica lembrando dele o dia inteiro, entendeu? Ele é bem mais suave, mas muito saboroso. Eu gosto, né?